Em 2017, astrônomos de todo o mundo voltaram seus olhos para um objeto peculiar que cruzava nosso sistema solar. O intruso rochoso, com um leve tom avermelhado, era o primeiro objeto interestelar identificado em nossa vizinhança cósmica. Ele foi batizado com o nome Oumuamua. Você sabe que os nomes sempre carregam histórias, e o Oumuamua não é diferente. Esse nome, que pode parecer um emaranhado de letras, tem um significado todo especial em havaiano. Significa mensageiro. Um mensageiro que chegou de longe viajando por vastas extensões do espaço, trazendo consigo histórias e mistérios de outras estrelas. Talvez até de outros mundos. Esse corpo celeste apresentou características tão enigmáticas e atípicas que levantou uma série de debates científicos. O que esse mensageiro teria a nos dizer? Avistado inicialmente pelo telescópio Pan-STARRS-1 no Havaí, despertou interesse não apenas pela sua origem de fora do nosso sistema solar, mas também pelo seu formato peculiar. Tinha um comprimento quase 10 vezes maior do que sua largura, parecido com um charuto gigante. Uma forma rara para objetos no nosso sistema. Pensa nos planetas, nas estrelas, nos cometas que a gente conhece. Nada se parece com um charuto, certo? Foi isso que tornou o Oumuamua tão intrigante e gerou várias especulações. Por centenas de milhões de anos, este visitante peculiar tem vagado pela nossa galáxia, a Via Láctea, sem se estabelecer em nenhum sistema estelar. Depois de ser descoberto, centenas, talvez milhares de telescópios ao redor do mundo, começaram a estudá-lo, medindo sua órbita, sua cor e brilho. Foi então que perceberam que o Oumuamua tinha várias características peculiares. Começando pela sua cor, um tom avermelhado que não é exatamente o tom que estamos acostumados a ver por aqui em nosso sistema solar. E o brilho também era diferente, como se o mensageiro estivesse tentando se destacar em meio à multidão estelar, mostrando que ele não era só mais um na vizinhança. Viajando a 87 km por segundo, era rápido demais para ser um objeto originário do nosso sistema. Isso levou alguns a questionar sua verdadeira natureza. Seria um asteroide, um cometa ou algo mais misterioso? O fato é que o Oumuamua não possuía características típicas dos cometas, como uma cauda longa e invisível, e uma coma, que é uma nuvem de gases que envolve o núcleo de um cometa. E como já destacamos, sua forma também era diferente da de outros cometas. O que tornou Oumuamua mais parecido com o cometa foi a forma como ele acelerou ao se afastar do Sol. Ele começou a acelerar de forma estranha, como se algo além da gravidade estivesse atuando. Parecia que alguma força estava contrariando a gravidade do Sol. Mas essa teoria também não se encaixa totalmente. O problema é que cometas geralmente têm grandes quantidades de gelo em sua superfície. Quando o Sol aquece esse gelo, ele é ejetado em jato de gás que funcionam como pequenos propulsores. No entanto, Oumuamua não tinha cauda e era pequeno demais para capturar energia solar suficiente para esse tipo de atividade. Mas claro, este visitante espacial misterioso também deu origem a outras teorias. Alguns sugeriram que Oumuamua poderia ser uma nave espacial enviada por uma civilização de outro sistema estelar. No entanto, os cientistas encontraram uma explicação melhor. Um cometa que viaja entre estrelas é bombardeado por uma grande quantidade de radiação cósmica. Estes raios convertem até 25% das moléculas de água em hidrogênio. Quando um astro aquece o cometa, este hidrogênio é liberado. Os efeitos desse processo são quase invisíveis, o que pode explicar por que não vimos uma cauda espetacular acompanhando Oumuamua. Ou seja, ele age como um cometa, mas sem a tal cauda brilhante. Apesar de Oumuamua ter sido o primeiro objeto interestelar conhecido a entrar em nosso sistema solar, ele não foi o último. Em agosto de 2019, o cometa Borisov nos visitou e se tornou o segundo objeto interestelar avistado. É provável que existam mais visitantes de sistemas estelares distantes circulando por aqui, já que nosso sistema solar é muito antigo e deve ter capturado alguns visitantes interestelares ao longo de milhões de anos. Um estudo investigou mais a fundo os objetos interestelares e concluiu que eles podem ser capturados não apenas em órbitas solares, mas também em órbitas próximas à Terra. Os astrônomos envolvidos até alegaram que poderia haver muitos objetos interestelares orbitando a Terra. Encontrar esses pequenos objetos em nosso gigantesco universo é um grande desafio. Ao observar regiões distantes do espaço, normalmente vemos estrelas e, ocasionalmente, vemos exoplanetas. Mas observar discos de detritos é algo muito raro. Além do mais, é muita sorte nossa que outros sistemas solares enviem seus objetos para nos visitar. Pois ao estudar objetos interestelares, aprendemos mais sobre a formação, evolução e funcionamento de outros sistemas. Você já ouviu falar da nuvem de Oort? A nuvem de Oort é a região mais distante do nosso sistema solar e é bem peculiar. A parte externa da nuvem de Oort define o limite cosmográfico do sistema solar e a região de influência gravitacional do Sol. Os astrônomos acreditam que a nuvem de Oort contenha bilhões, talvez até trilhões de objetos. Pode haver uma conexão entre a nuvem de Oort e os objetos interestelares, pois alguns cientistas acreditam que, na região da nuvem de Oort, podem existir mais objetos interestelares do que objetos do nosso próprio sistema solar. Mesmo sem ter observado a nuvem de Oort diretamente, os astrônomos têm certeza de sua existência. Eles chegaram a essa conclusão observando a distribuição dos cometas em nosso sistema solar. A nuvem de Oort é o local onde os cometas ficam até serem lançados em direção ao Sol. Alguns astrônomos acreditam que a matéria que compõe a nuvem de Oort poderia ter se formado perto do Sol, lá nos primeiros estágios da formação do sistema solar, e tenha se espalhado pelo espaço devido aos efeitos gravitacionais dos planetas gigantes. Mas alguns argumentam que grande parte dela poderia ser de origem interestelar. Se viajantes de outros sistemas solares são tão comuns quanto alguns estudos sugerem, muitos corpos nas bordas do nosso sistema solar provavelmente vieram de outros sistemas. Em 2008, cientistas analisaram matérias deixadas por 150 cometas. Eles descobriram que um deles tinha baixo teor de carbono e não continha muitos dos materiais típicos dos cometas. Isso poderia significar apenas uma coisa. O cometa era um intruso de outro sistema estelar. Ele pode ter sido expulso do seu sistema solar original pela gravidade de um grande planeta. Depois disso, deve ter vagado pelo espaço até encontrar Júpiter, que pode ter alterado a trajetória do cometa, fazendo com que ele ficasse preso na órbita ao redor do Sol. Há uma outra teoria que sugere que o cometa se formou em uma região pouco estudada do sistema solar e possui essa composição atípica por algum outro motivo. Cada teoria que os astrônomos formulam os ajudam a aprender mais sobre como os sistemas estelares se formam e evoluem. No entanto, esses objetos espaciais são intrigantes e misteriosos por si só. Quanto mais aprendemos sobre eles, mais perguntas surgem. O universo é tipo aquele livro grosso que a gente nunca termina de ler. Sempre tem uma página a mais, um capítulo surpreendente. Então, é essencial continuar observando. Ficar de olho nos céus porque nunca se sabe quando um novo ou mua mua pode dar as caras por aqui. E cada um desses visitantes cósmicos é uma chance de aprender, de entender um pouquinho mais sobre esse universo gigantesco em que a gente vive. Cometas e asteroides podem nos fornecer pistas sobre a formação do nosso sistema solar. Eles são remanescentes da formação do nosso sistema e têm orbitado o Sol por bilhões de anos. Quando cometas ou asteroides se aproximam da Terra e caem em nossa atmosfera, podemos coletar e estudar amostras dos materiais que eles carregam. Esse material pode nos ajudar a entender como o nosso sistema solar se formou e se desenvolveu ao longo do tempo. O Oumuamua, com toda a sua peculiaridade, nos lembra do nosso lugar aqui. Somos um pontinho minúsculo em meio à imensidão. Mas o legal é que, mesmo assim, conseguimos olhar para o céu e descobrir coisas incríveis, como o nosso amigo viajante. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!